Segundo o Nenx Sangsei Awakening, nesse vídeo nós vamos conferir as novidades de semana Inclusive já temos aí notícias de buffer que chegarão no servidor de teste ou chinês a qualquer momento também E cara, tô muito hypado, vamos rodar também o meu gatinho da fortuna aí no final do vídeo E ver se a minha sorte deste mês estará boa ou não Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Nenx Sangsei Awakening, então bora Vamos lá, só começando aqui com os lebricks, atualizou a lógica, a qualquer momento pode chegar aí uma nova atualização Então lembrando que talvez muitos upskill aqui, principalmente os mais antigos, vão sair de fininho Também temos aqui o pacotinho de Dejamante, não esqueça de pegar aqui o seu pacotinho Deixa eu até gastar os meus aqui também Ainda mais que temos aquele eventinho lá do... A Death Story do Lost Campus, não esqueça de pegar aqui também as suas geminhas, tá certo? Grata aí, para quê? Para o gatinho da fortuna também Hoje começa também o Campeonato Jamiel, vou até conferir se o Campeonato Jamiel já está ativo Para você fazer também duas missões diárias, que é jogar duas vezes e ter uma vitória E resgatar já todas as recompensas Então esses são os lebricks que eu consigo lembrar agora para passar para vocês, tá certo? Então só vamos confirmar aqui o Campeonato Jamiel Então já está aí participando Ok? Nesse vídeo eu não vou falar sobre os futuros vídeos, né? As eventos para a semana, que eu já fiz aí a seção de spoilers que eu postei para vocês no sábado Então vou deixar aí nos cards para quem quiser ver e não conferir quais são os eventos que Entrará nessa semana de acordo com os spoilers Então, a novidade é que teremos aí o retorno do Afrodite Divino como spoilado também Então está confirmado, um personagem excelente que inclusive eu acho melhor do que o Cagarro Então quem não pegou ainda o Afrodite Divino É uma delícia de personagem Trazemos mecânica de kamikaze muito da hora aí para o meta Então o meu Afrodite Divino está desta vibe e é isso Agora, o que eu gostaria mesmo de apresentar para vocês Referente à novidade aos dois buffers que recebemos de dois personagens Hades e Marim Não, né? Como assim? É como assim mesmo? Eu não entendi Será que eles estão querendo mexer no Hades por causa do... Né? O próximo SSEX? Isso aí é interessante Cagarro não teve alterações Então deve ser que ele realmente vai ficar com o dano bem roubadinho mesmo Para a galera upar ele bastante Igual foi o Afrodite Divino Não vou reclamar porque a gente precisa de personagens aí para mudar o meta Então está bem legal Eu acho que ele poderia ser nerfado Mas está bom também ele ser roubadinho Porque precisamos de personagens roubadinhos para entrar no meta Se não for roubado, não entra no meta, né? Então esses três vídeos aí eu vou deixar nos cards, né? Até mesmo aqui no vídeo Eu falando sobre quem será o próximo SSEX Eu falei que tem grande chance de ser o Hags também Então vamos lá, conferir aqui o que o Hags, cara Ele vai ter aqui de vantagem Porque é meio que aleatório Esse aqui é atualização do servidor chinês Eu vou ler tudo porque vai falar dos eventos Do servidor chinês Se tiver algum evento inédito Eu trago para vocês aí em vídeo Eu vou focar apenas no balanceamento Que é buff, né? Que ele recebeu aqui Que era na sua grande eclipse, tá? Então vamos lá Começa aqui, ó Aí vai chegar também um novo Cosmo Que eu já trouxe para vocês no vídeo Da atualização da semana passada Que quanto mais energia você gasta Mais... Mais... Como fala? Mais dano vai causar, né? Que para cada energia que você sobrar Para o último atacante Aumentará aí 15% E aí o estado de silêncio Não pode ser desipado ou purificado Vamos ver como que esse estado de silêncio É silêncio mesmo Quando... É o Cosmo lendário, né? Quando chegar no servidor chinês aí Eu trago para vocês Uma gameplay e alguns combos também, né? Esse aí está o novo Cosmo Lendário Confirmado Então está aqui a alteração dele A alteração começa agora Assim, ó Agora quando a habilidade é liberada Um lapso de vida será acionado Imediatamente E um lapso de vida ainda será acionado Quando o eclipse for concluído E o valor do lapso de vida É reduzido pela metade O que que isso quer dizer? Quando nós ativamos o grande eclipse Ele vincula, né? Alguém com... Esqueci qualquer skill dele que vincula É essa aqui É o esquecimento do mundo sombrio Beleza Quando esse grande eclipse Ativar, né? Passar as duas rodadas Vai novamente ativar um novo... Um novo... Esquecimento do mundo sombrio, né? Um novo vínculo do Hags Com o outro inimigo também Isso aí é legal E... Eu só não dá para saber Se vai ser aleatório, né? Chegou lá na rodada Três normalmente do Hags Aí ele vai Vincular novamente E se vai ser ao mesmo tempo Que aqui, né? Três rodadas Ou duas rodadas Dependendo aí do seu level Que level um ninguém usa, né? Então dois ou três Se for reativação Vai ficar muito da hora Porque o Hags Meio que vai ficar vinculado Com... Até a rodada cinco Eu acho isso muito roubado Ele realmente vai ficar Muito interessante E sem depender muito Do ataque básico dele também O ataque básico Fica dando lá Até acertar alguém Se você não tiver upado Aí você usa a transferência De 100% de dano No inimigo Aqui ele vai continuar Com a metade do dano, né? Que é o valor do lapso de vida É reduzido pela metade Que é o mesmo efeito, né? De quando ele ativa Que o Grande Eclipse Ele já ativa Com o vínculo, né? Só que aqui parece que Na verdade no início Que ele transfere 70% do dano, né? Para o alvo Mas depois que ele Ativar o Grande Eclipse Ele vai Ao invés de transferir 70% do dano sofrido 50% Se tornando um personagem Muito tanque Já que ele vai tomar Metade do dano E ainda transferir E aí fica opcional Você marcar alguém Com a espada E depois usar O vínculo aí Para ativar o 100% E prolongar, né? Por mais Três rodadas Eu achei bem da hora Né? O... Esse... Esse aí é... Como fala? Esse vínculo Estendido Do Hags Porque até mesmo Ah, eu vinculei alguém Esse faleceu Aí, né? Você Vai ter que meio que Obrigado a usar A espada novamente Só que se esse falecer Até a rodada 3 Vai ser ativado Um novo vínculo Novamente Mas isso aqui É somente a especulação De como seria A gameplay Do Hags também Vamos ver Quando chegar Como é que vai funcionar Se ele vai ainda Estender o vínculo No mesmo personagem Ah, eu entrei na luta Vinculei, por exemplo O cano Do inimigo Ok Não consegui eliminar O cano Até a rodada 3 Na rodada 3 O vínculo vai Transferir ao invés 70% Para 50% E vai permanecer no cano Ou vai ter uma RNG Aí para mudar de alvo Isso aí é somente testando Então se chegar No servidor chinês Essa semana Que está programado Aí eu trago para vocês Também Essa alteração O outro é bem simples É... Né? Cadê aqui? A outra é a nossa classe A Marim Cadê a Marim? Pô, Marim, gente É Marim recebeu um buff E eu nem sei onde ela está Está de férias Não está de férias Então vamos ver aqui O que a Marim Vai receber aqui Ó É... Vamos lá Nosso lutador Né? Nossa unidade Com menor HP Receberá Uma cura Adicional Então toda vez Que você utilizar A sua Técnica do Deus Da Águia O quem tiver Com menor PV Vai receber Mais cura É isso Vai ser o dobro Da cura É... Não fala Talvez possa ser A cura igual É aqui na passiva Dela Que ela Se cura Mais Para quem não sabe A Marim Ela dá duas curas Nela Então pode ser também Algum multiplicador Que pode ser Tanto na skill 2 Quanto na sua skill 3 Né? Eu acredito que seja Uma adição E não uma substituição De tirar Que a Marim Se cura sempre E passa Para um outro aliado Ou eu acho Que vai ser Curar os dois mesmo Vai ser fascismo mesmo Vamos conferir Quando chegar No servidor Chinês Eu trago a gameplay Dos dois Balanceado A Rags e Marim Para a gente Aí Na Marim Não muda Implica muito Mas para quem Está criando Uma conta nova Sabe que a Marim Mita muito Né? Numa conta nova Então para quem Está começando E deseja Criar uma conta nova A Marim Vai ficar Ainda mais Da hora Né? Por que habilidade Do diabo? Não sei Porque Essa não Então acredito Que deve ser É... A técnica Deu da águia Mesmo Mas enfim É porque tem Deus Então Sei lá Habilidade Enfim Diabo Deus Sei lá Se tem Alguma referência Aí Mas é isso É referente As alterações Que vão receber Positivamente Os desse personagem Já que A Tencent Não nerfa O personagem Só bufa Eu acho que A Tenmin Deveria ser Nerfada Mas enfim Então vamos lá Agora nós vamos Fechar o vídeo Com Dez tiros E também Vamos ver Se vai Já dá para pegar Mais uma cópia Da Sasha E vamos ver A minha sorte Do gatinho Mas antes Não se esqueça Deixar aquela moral Seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Vocês estão ligados Isso ajuda E muito O Nezinho aqui Então bora Para Essa Poxa Não precisava De Saori Mas brigadão Pegamos aí Os nossos diamantes No início da semana E vamos rodar Aqui o meu gatinho Da Fortuna Deixa eu pegar Aqui minha calculadora Não sei se vai Eu tenho 548 Não sei se vai Vingar não Mas deixa eu pegar Algumas gemas Aqui Não vamos rodar Quem sabe Senão não Vou catar as gemas Lá do evento Bora lá Primeiro posso ganhar Até 8 Não tem que fazer Já o cálculo Já pegar as gemas Aqui Porque senão Depois vai ficar Mó ruim a matemática Pera aí Ó ganhamos 10 geminhas Aqui Cadê o pacotinho De gema Pacotinho de gema Aqui também ó Mais 3 gemas Sempre vem 1 né Que inferno Nossa Eu ganhei os 15 gemas Ah tem esse aqui também Mais 15 geminhas Ó delícia Delícia Agora acho que vai Dar para fechar Tem mais esse daqui também Mais uma Essa aqui veio Mais humilde Veio mais humilde Então tá Então vamos lá 577 Vamos ver o tanto Que vai dar A sorte desse mês Então vamos lá Posso conseguir até 8 Consegui 2 É o que tem para hoje Posso conseguir Até 18 Consegui 5 Ô gente Não fica triste Contar a flopada Porque o último Vai ser top Confia Então posso conseguir Até 23 Consegui 6 Além Tá forçando amizade É Posso conseguir Até 38 Consegui 23 23 ó Agora deu boa Deu mais que 50% né Isso deu mais que 50% Posso conseguir Até 58 Ah deu uns 30 Eu acho 24 24 Posso conseguir Posso conseguir Ah não Aqui que era até 58 Ali era 48 Então não deu boa 24 para 48 É 50% Aqui até 58 Vamos ver Acho que deu 25 25 Deu boa Deu boa Não sei se eu estou gostando Muito disso 666 Vamos ver Posso conseguir Até 88 Pô deu boa Eu acho Deixa eu ver 548 Caramba Acho que foi meu recorde Nessa E beleza Agora nosso último A gente pode conseguir Até 200 E alguma coisa 228 E foi para Um meio flop 30 31 Então vamos ver Acho que eu consegui A média Menos 9 114 Ai Quanto que eu tinha Antes Era menos 145 Né Imbecil Ah enfim Não lembro É 577 Que eu tinha Menos 745 Menos 168 Eu acho que era 577 Que eu tinha Não tenho certeza Então deu 168 Aí A média Entre 150 A 200 Geminhas Então nada demais A última Para variar Flopou bastante Mas é isso Aí galera Comenta aí O que vocês acharam Do buff Do Hacks Da Marim Vocês curtiram Não curtiram Com certeza Eu vou fazer Gameplay do Hacks Assim que chegar No global Também Marim Que não teve Muitas alterações Nem vale a pena Testar E como que foi Seu gatinho Deu boa Ou não Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma